Hoje, falando de tecnologia, já conversamos com alguns atores falando de tecnologia hoje aqui no nosso Ruralcast Show do Giparaná Notícias e todo o conglomerado de sites para o estado de Rondônia inteiro. E agora vamos falar com o engenheiro civil. Ele é o Luiz Gustavo, engenheiro civil, lá da Mourão e Soluções. E vocês estão com o stand ali apresentando. Eu tive a oportunidade de ir lá agora há pouquinho usar aquele óculos de realidade virtual, que é o projeto que vocês estão usando, para a área de arquitetura e engenharia. Como é que é isso? Bom dia. Bom dia, seu Tony. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Nós da Mourão Engenharia estamos aqui para poder trazer o mercado local em relação à questão de diminuir gargalos na hora da construção. O nosso objetivo, tanto para a pessoa física como para outros profissionais, é justamente reduzir desperdício na obra, reduzir dor de cabeça. Então, com a tecnologia da realidade virtual, nós faremos isso mostrando para o cliente a questão da realidade, como será construído, como ficará o projeto dele antes mesmo de começar a construção. Eu chego lá, eu quero construir uma casa, chego lá na empresa e aí tenho uma ideia do projeto, já tenho uma ideia física do projeto e aí com o óculos da realidade virtual eu consigo entrar como se a casa estivesse pronta e alterando do jeito que eu quero, que eu quero que seja a casa no futuro. Exatamente, Sr. Tony. Quando nós trabalhamos com a realidade virtual, a nossa equipe de arquitetos vai atender as suas solicitações, vai dar as dicas, vai elaborar o projeto arquitetônico em três dimensões, tridimensional, e aí vai fazer uma análise prévia e depois vai lhe passar a realidade virtual. Olha, a proposta que nós temos seguindo as suas aprovações é essa aqui. Aí o senhor vai emergir, você vai entrar na sua casa virtualmente, vai andar por todos os cômodos, vai conseguir definir se aquele piso que o senhor escolheu é o que realmente vai ficar bonito porque todo mundo que já construiu já teve que ir no material de construção. Eu, inclusive, estou discutindo com a minha esposa, ela lá de casa e eu aqui da Rondônia Rural Show sobre piso. Só que o piso no material da construção só está lá aquela única cerâmica, aquele cinco porcelanato, um só. E às vezes você vai no material de construção, vê lá aquele piso, um porcelanato, alguma coisa assim, é bonito. Mas de repente, lá na casa não fica, né? Não fica, por questões de iluminação, por questões de contraste, de cores, de parede. Então, hoje em dia, a evolução da construção, de questão de projeto, está tão grande que as empresas, as indústrias, indústria de móveis, indústria de cerâmicas, de revestimentos, indústria de iluminação, todas elas têm os seus parâmetros, né? Têm os seus plugins, vamos dizer assim. Então, na Erval, que é uma empresa, que eu não sei se eu poderia nem falar o nome dela, mas só para dar exemplo, que vende sofás, camas, então, ela manda o bloco dela e eu coloco na sua casa, com as dimensões parametrizadas. Ou seja, eu não consigo alterar do jeito que eu quero. Porque algumas empresas que vendem aqueles, aqueles edifícios de apartamento pequeno, se eu ver naquele papelzinho, é uma maravilha. Tem duas camas naquele quartinho de nada, tem guarda-roupa, tem um monte de coisa. Quando você compra, que você vai ver, não cabe, malemar, cabe uma cama de solteiro. Por quê? Porque papel aceita tudo. A realidade virtual, não. A realidade virtual, o senhor vai estar vendo o que vai ser executado. É a realidade mesmo. Embora seja virtual, mas é o que vai acontecer. 90% de realidade. 10% é a questão da tecnologia, a questão da sua percepção em relação ao digital. A gente deixa essa margem de 10% aí, porque não adianta dizer que é 100%, que cada um tem uma visão diferente no digital. A gente já vê, eu tive a oportunidade de utilizar o óculos de realidade virtual. A gente pode entender que futuramente, talvez a curto prazo, isso altere, vai mudar o conceito que as pessoas têm na hora de construir. Vai ser uma coisa rotineira isso? Construir já com essas ideias? Nosso intuito é isso, principalmente no nosso estado, na nossa região. Nosso intuito é esse. mas eu acho que não tão rápido. Não tão rápido. Infelizmente, porque por causa dos equipamentos são um pouco salgados para a nossa realidade. Tem questão de software, tem questão da capacitação do profissional, porque não é simplesmente fazer e, ah, toma aí, se lança aí. Tem todo um trabalho por trás. e, mas vai ser realidade. Tanto é que a meta, o Facebook virou meta, justamente porque o criador do Facebook queria que todo mundo existisse. Quantas pessoas compraram terreno na realidade virtual? Avenidas, cidades? Porque o mundo virtual está próximo. Está próximo. Então, nós não queremos viver no mundo virtual, mas já estamos trazendo para que o virtual seja pelo menos um redutor de problemas na obra. Porque a pior coisa que tem para o engenheiro, para o arquiteto, para o construtor é chegar a nossa cliente e falar, achei esse ambiente pequeno. Vai facilitar. Essa parede. É verdade. Vai facilitar muito o trabalho do engenheiro civil? Do arquiteto? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Principalmente do engenheiro civil. O arquiteto vai ter um pouco mais de trabalho, mas o engenheiro civil, sim. A não ser que tenha tantas mudanças que aí vai atrapalhar o nosso trabalho. Mas o nosso, sim. Porque o arquiteto já vai ter a noção do que vai existir e o que não vai existir. Porque o cliente... Nós fazemos um trabalho para o cliente. O nosso. Não somos nós que vamos morar lá. Então, a gente tem que fazer exatamente o que o cliente quer. É a filosofia da Mourão. A gente atende a questão da necessidade do cliente. Nós somos uma empresa que predominantemente trabalhamos com o público, setor público, no Amazonas, no estado de Roraima, no estado de Mato Grosso, Sergipe, um monte de estados brasileiros nós atendemos o setor público. E agora, com a realidade virtual que estamos lançando, inclusive agora, aqui na décima Rondônia Rural, nós estamos trazendo para a pessoa física, para atender realmente a pessoa física. como é que está sendo a receptividade e a receptividade das pessoas que estão visitando o estande lá em relação a esse projeto? Graças a Deus, muito boa. Algumas pessoas sentem um pouco de tontura, pouquíssimas, graças a Deus, pouquíssimas pessoas, mas é porque realmente não conheciam absolutamente nada do digital. Muitas crianças estão indo no nosso estande, as crianças dominam muito. facilidade, né? Tanto é que os adultos, geralmente, nós controlamos o caminho dele, porque ele tem os mouse, se você ouviu o mouse lá, se você usou o mouse ou alguém controlou o caminho? Não, não, eu consegui a criança, ela já toma da nossa mão aqui e a gente, nossa, a gente está para trás das crianças. Então, graças a Deus, tem uma aceitação muito grande. Luiz Gustavo, engenheiro civil, prazer tê-lo aqui para a gente falar sobre isso. certamente a ideia tecnológica que vai chegar logo no mercado aí, porque realmente é uma mudança que vai vir aí com essa tecnologia para as construções do futuro, né? É, e eu agradeço muito o espaço que vocês nos deram. Eu gostaria de convidar quem ainda não veio conhecer, venha conhecer, não importa se você é profissional, se você é arquiteto, engenheiro ou construtor, porque a gente... Ou vai construir. Ou vai construir. né, o construtor também, o construtor dessas casas, né, já para o que vendem pronta. Se você tiver esse diferencial, imagina o quanto na frente você sai. Então, vem fazer essa visita, vem conhecer a Rondania Rural Show e estamos aqui para te atender. Beleza, eu conversei com o engenheiro civil Luiz Gustavo, ele é da Mourão e Soluções, falando de realidade virtual e aumentada. Hoje, só de realidade virtual, né? É, beleza. Vendas do Colombo, Vacarone, Moda Country, Aiamo, o Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, com matrículas abertas, a Onda Ágil Telecom, a AgroLuz, com a revenda Roche para Rondônia e a Prefeitura de Rolim de Moura e o nosso Rural Cast Show com o Gil Paraná Notícias e todo o nosso conglomerado de sites. Voltamos daqui a pouco falando desse penúltimo dia da décima Rural Show Internacional. Rural Show